Começando com a Polícia Militar do Maranhão, que segue em busca de um bando responsável por um assalto a uma padaria no Parque Alvorada, em Timon. O crime aconteceu ontem pela manhã e câmeras de segurança flagraram a ação do trio armado, que terminou com um funcionário ferido. O vídeo mostra o momento exato em que os três assaltantes chegam na padaria. Um deles entra no estabelecimento e o outro da cobertura na rua. O terceiro permanece dentro do carro. Uma mulher chega na calçada da padaria, mas recua ao perceber o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, o outro acusado entra. Dá para ver um deles em briga corporal com um funcionário, que foi baleado no abdômen e sai correndo. Ele foi socorrido e passa bem. Os criminosos não conseguiram concluir o assalto. As câmeras de segurança da prefeitura de Timon, chamadas Guardiões, registraram que eles vieram para Teresina por volta de 11h30 da manhã. E até agora, nenhum deles foi preso. O comando do 11º Batalhão da Polícia Militar de Timon afirma que tanto o proprietário como os funcionários da padaria reagiram contra os acusados. O carro utilizado no crime estava com a placa clonada, o que dificulta ainda mais a investigação.